E aí, galera, no vídeo aqui, basicamente eu quero mostrar a todos vocês, velho, um evento que tá completamente bugado no Roblox, velho, sim, exatamente, meu Deus do céu, Amistroy, como assim bugado? Basicamente, ele fala que vai te dar vários e vários itens grátis, porém, ele não está te dando nenhum item, velho, tá um negócio realmente muito, mas muito bizarro mesmo, velho, não tá entendendo nada do que eu tô falando? Calma lá, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês, velho. Bom, galera, basicamente, velho, não sei se vocês sabem, mas o Roblox vira e mexe, mano, quase nunca, muito raro, ele acaba fazendo eventos, sim, é claro, se ele for patrocinado, beleza, mas basicamente, sim, ele faz eventos, velho, e geralmente esses eventos são da hora, sim, são muito legais, muito divertidos, né? De vez em quando, quando lança, ou o mapa é full lagado, ou o mapa tem vírus, ou dá muito lag, ou então, sei lá, tá cheio de bug, mas, relevando a isso, velho, até que os itens grátis são bem interessantes, fora quando eles vêm com bug, enfim, velho, negócio realmente muito, mas muito louco, velho. Porém, galera, porém, tem um evento aqui no Roblox, velho, que sim, dá pra enjogar ele, e ele tá completamente bugado, simplesmente fala que tem item novo, e na hora que você entra no jogo, tenta resgatar o item, você não ganha bad, você não ganha nada, você só perde coisa, velho. O negócio realmente tá um negócio totalmente bugado, velho, não tá entendendo nada, velho, calma lá, vou explicar melhor aqui pra vocês. Bom, galera, basicamente, o evento que eu quero mostrar pra todos vocês é o evento do Stranger Things, meu Deus do céu, Mistroy, nem lembrando, mano, nem, não, velho, eu nem lembrava desse evento, mano, de onde que você tirou esse evento? Sim, galera, o evento do Stranger Things, pra quem não sabe, ele tá ainda acontecendo, beleza, e olha só o mais interessante, que ele foi atualizado um dia atrás, e sim, galera, os caras já tão pegando novos itens aqui, velho. Então, sim, velho, vai tá chegando mais itens grátis aqui pro evento do Stranger Things, isso é muito, mas muito bom, Mistroy, meu Deus do céu, como que eu faço pra pegar esses itens? Já dá pra pegar, velho? Mentira, é isso. Basicamente, galera, olha só o que que acontece se eu entrar dentro do jogo ali, velho. Olha só, galera, tá na tela de loading aqui, né, pra vocês terem uma noção, beleza? Por enquanto, tá tudo de boa, normalzinho, velho, eu tenho bastante dinheiro aqui, eu acho que, mano, eu pedi pra alguém farmar, eu farmei, agora não lembro muito bem, mas eu lembro que eu era muito hypado nesse evento, e, mano, eu gostava demais e eu farmei, velho. Mas, basicamente, tá tudo funcionando normalzinho, né, Daily Challenge, dá pra você vir aqui, farmar alguns pontos, né, por exemplo, sei lá, fazendo minigame, É, naquele jogo de atirar negocinho, ou então ali no sorvete, no cinema também, pra escapar do Demon Gorgon, bem da hora, bem show de bola, velho. Porém, galera, imagina só que você fez um evento, nossa, meu Deus do céu, Mistroy, fiz um evento aqui, e agora eu vou comprar um item, porque eu consegui muitos coins ali, e agora eu quero comprar um acessório. Sim, Mistroy, eu quero comprar um acessório. Vamos vir aqui, velho, e se a gente apertar E ou clicar aqui em Itens, galera, olha só os itens que aparecem. Meu Deus do céu, Mistroy, não tinha esses itens antes, velho. Steve's Baseball Bat, Demon Gorgon Legs e Will T. Wise Clock, velho, como assim, uma capa de alguém, velho? Mentira, velho. Basicamente, galera, eu não vou comprar, porque eu não quero gastar 500 coins à toa, mas se você compra algum desses três itens, você não ganha nada. Sim, exatamente, você compra lá, e você simplesmente não ganha nada. O evento tá completamente bugado, esse item aqui nem lançou, velho. E o mais estranho, galera, anotem bem isso daqui. Aqui tá vendendo a perna do Demon Gorgon. Como assim, Mistroy? A perna do Demon Gorgon, eu prestei atenção nisso, mas, velho, pelo amor de Deus, mano, como assim, nada a ver? E aqui, né, a capa do Will, né, até que tá de bom o nome, mas também não tá funcionando, velho. E, mano, lembra que eu falei aqui do Demon Gorgon que só tá vendendo a perna? Se a gente vir aqui, mano, basicamente aqui do lado, em Costume Store, vir aqui e falar com essa menina aqui, velho, vamos tá falando aqui com ela, ó. Falei aqui com ela, olha só, dá pra simplesmente a gente pegar o Demon Gorgon aqui inteiro por 3 mil moedas, tá, galera? Então, sim, velho, se você for querer pelo menos esses Costumes aqui, tá funcionando normal, você pode comprar de boa, você vai tá recebendo a badge e os itens, beleza? Porém, se você quer um acessório, meu Deus do céu, Mistroy, eu gostaria muito de um acessório do Stranger Things. Eu queria muito mesmo, velho, o bastão que fica nas costas, velho, eu vou muito comprar ele, Mistroy. Se você clicar aqui e tiver 500 Coins, sinto lhe formar, mas você vai ter que formar os 500 Coins de novo, porque isso aqui tá totalmente bugado, tá? Não tá funcionando, então, velho, se você por um acaso for tentar jogar esse evento e comprar algum desses itens aqui, não vai tá funcionando, beleza? Eu não vou comprar aqui porque eu não quero gastar minhas 500 moedas aqui, né, uns 500 moedas, né? Sim, eu sou bem pão duro com isso, porque vai que, sei lá, vai lançar muito item grátis. Eu espero que esse time de moeda que eu tenho dê pra pelo menos pegar todos, velho, mas tá um negócio realmente muito, mas muito de louco, galera. E, velho, deixa eu só dar uma olhada aqui, galera, que agora eu tô curioso pra ver se os minigames pelo menos estão funcionando, né? Vamos ver aqui, ó, ok, acho que os minigames ainda tá, é, beleza, os minigames ainda tá funcionando tudo de boa, normalzinho, bonitinho. Então dá pra você vir aqui e simplesmente aqui, né, fazer o minigame bem da hora, bem show de bola, mano. Os que eu acho que mais dá moeda aqui é o do sorvete, né, eu curto demais fazer ele, acho que, mano, quando eu fazia minigame aqui, galera, eu acho que eu só fazia o do sorvete, mano. Era muito, mas muito da hora mesmo, velho. Então, mano, o que eu mais recomendo aqui pra vocês farmar é o de shilling e o de sorvete, tá? Ou então o da carta, o da carta também é bem facinho, bem tranquilo mesmo, beleza? E tá tudo funcionando bonitinho e cheirosinho, beleza? Só lembrando, tá, galera, se você for tentar dar uma despertalhão e tentar pegar aqueles itens e sair na frente de todo mundo, você pode acabar bugando o jogo, simplesmente comprando aquele item e na hora que ele realmente lançar o oficial, já vai aparecer que você já tem ele e você não vai ganhar bad e também não vai ganhar o item, tá? Então, velho, tomem muito, mas muito cuidado mesmo se vocês forem tentar meter esses loucos aí, velho, que isso daí é muito, mas muito loucura, beleza? Mas, enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Beleza? Cara, se você não entendeu o item, basicamente... Mano, se você não entendeu o item... Se você não entendeu o vídeo, basicamente o que eu expliquei nele foi simples, o evento do Stranger Things, ele tá bugado a loja de itens, sim, a loja de acessórios. Se você for lá e tentar comprar algum, não vai tá funcionando. Você simplesmente vai gastar seu dinheiro, bem provável que vai ficar falando lá que você já comprou, e sim, bem provável que quando lançar oficialmente, já era. Você não vai tá conseguindo nem a bad, nem mais comprar o item, porque já vai parecer que você já tem, mas você não tem porque, basicamente, você não tem a bad, então você vai acabar ficando sem o item. Meu Deus do céu, mano, full, mas full, bugado, tá, galera? Então, velho, se você vai jogar esse evento, tome muito, mas muito cuidado com os itens que você for comprar, beleza? De resto lá adianta, você pode tá comprando todos que vai tá funcionando, se o tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, beleza? Mas é isso daí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Premium, velho, só, basicamente, clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai tá me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau!